Bom dia, galerinha aí do sexto ano. No caso, já estou no sétimo, né? Estou fazendo a revisão do conteúdo gramatical do sexto ano, ok? Então, é o terceiro bimestre, lições 5 e 6. Começamos aqui com o tópico 1, vocabulário, tá? É o vocabulário da cidade, os nomes dos estabelecimentos comerciais, ok? Então, isso daí, vocabulário é leitura e memorização, tá? No tópico 2, a tia já colocou aqui para vocês o verbo conjugado do presente do indicativo. Primeira conjugação, segunda e terceira. E botei aqui os exemplos, ó. Hablar, primeira. Comer, segunda. Bebir, né? Que é de viver ou morar. Terceira conjugação. As desinências estão aqui no finalzinho. Lembra que eu falei no ano passado? Por exemplo, amar, tira o AR, pega o radical e coloca as desinências verbais e você conjuga o verbo na primeira conjugação. A mesma coisa com a segunda e com a terceira. No tópico 3, ó, tópico 3, é para ubicar-se, localizar-se. É indicar a localização, tá? De um determinado local ou de uma determinada pessoa ou de um determinado objeto. Por exemplo, existe um livro em cima da mesa. Aí um livro é em cima da mesa, tá? É para descrever. Num caso aqui, como a gente está falando de lugares, né? A causa do vocabulário. Então, El Cine, por exemplo. El Cine tem capacidade para 300 pessoas. Eu estou dizendo que ele tem o cinema. Há em uma farmácia e não na outra esquina. Localização. Que existe uma farmácia em uma outra esquina, ok? Aí vem a questão aqui dos tratamentos, ó. Tratamento formal e informal. Lembra que eu falei no ano passado que a formalidade é muito importante na língua espanhola? Quando você não conhece a pessoa, não tem intimidade com a pessoa, ou a pessoa é mais velha que você, ou é um seu chefe. Questão de hierarquia. O tratamento vai ser sempre com usted e ustedes. Quando é plural, né? Então, por exemplo, você vai falar, senhor, segue em frente. Senhor, siga adelante, em frente. Agora, se você já conhece a pessoa, é uma pessoa da sua idade, então é um grupo de jovens, então você pode falar informalmente. Então você usa o tu ou vosotros. Vossotros é o plural de tu. Então, aí a mesma coisa. O outro lado de cima eu não falei, senhor, siga usted, adelante. Então, Maria, sigue tu, adelante. Sigue tu, em frente. Então o verbo vai mudar de acordo com o tratamento. Isso foi o tópico 4 agora. Locuções preposicionales. É para você também dizer a localização de determinada coisa. La panaderia está alado. Locução é por isso, porque vem um artigo junto com uma palavra, um adverbo que vai indicar a localização. Então, la panaderia está alado de la carniceria. Então, a padaria está ao lado do açougue, tá? Então, eu botei aqui os exemplos de locuções preposicionais. E falando das preposições, en, a, de. Preposições en, a, de. En sempre vocês irão usar para meios de transporte, ok? Depois, vimos o imperativo afirmativo, aquela questão do formal e do informal. Olha lá, ó. Camina tu. Está falando com a sua amiga. Camina tu por aqui. Corre el autobús. Sigue adelante. Se é formal, camine usted, por favor, por aqui. Corra usted, por favor, este autobús. Siga usted, adelante. Meio de transporte, então aqui nós temos vocabulário de meio de transporte. E lembre-se que a preposição para meio de transporte em língua espanhola é en, tá? E no caso, a pé e a cavalo. A pie, a cavalo. Depois vem vocabulário aqui no oito, ó. Vocabulário sobre animais e os hábitos alimentícios deles, tá? As profissões associadas aos animais. E no onze aqui, expressar frequência. O que é expressar frequência? Para dizer quantas vezes você faz. Quantas vezes tu estudias espanhol a la semana? Ah, estudio todos los días. Estúdio muchas veces. Normalmente dos veces a la semana. Estúdio a menudo, ou seja, com mucha frequência, tá? Então tá aqui exemplos também que eu coloquei para vocês. Gente, isso é uma revisão. Por isso que a tia tá falando um pouquinho mais rápido. E o último tópico, tá? Desse terceiro bimestre. São os verbos irregulares conjugados no presente do indicativo. Então aqui é o verbo ser. Olha como é que muda o radical. Por isso que é irregular. O verbo poder, o O passou para o E lá. Puedo, puedes, puede. Tá lá? Puedem. Só não muda no nosotras e vosotros. Tener. Olha lá, tem um G na primeira pessoa. Tengo. E aí vem Iê. Também, olha lá. Outra irregularidade. Tienes, tiene. Tienemos, tenez, tienen. Essas irregularidades aqui, no nosotras e vosotros, não ocorre nada, tá? Ele vai manter o O lá do radical. Só na primeira pessoa do singular, primeira, a segunda e a terceira do singular e a terceira plural é que sofre a diptongação. O que é diptongação mesmo? O O do radical passa para o E, tá? No caso do Tener, é o E que passa para Iê, ok? Então, é isso aí que é a revisão, gente, do conteúdo do terceiro bimestre que estudamos no ano passado, tá? Beijos a todos e até a próxima.